Olha só a cambada, olha o que tem ali mano, tem um espinossauro deitadinho, eu tava escutando os avos pra essa direção aqui, então eu resolvi vir aqui pra ver se tinha alguma coisa, quando veio é um espino que tá ali deitado E olha ali ó, tem um espino morto aqui mano, se liga, se liga, ó a carcaça dele aqui no chão, ó e tem um xantunga também, um xantunga e um espino morto e um espino vivo O que que tá acontecendo aqui mano, ó, aí apareceu um ninho do lado ali, brotou um ninho do chão mano, a espinossauro tá com o ninho cara, será que esse espino aqui é filhotinho, ele tá parecendo ser pequeno Deixa eu olhar ele aqui, ó, ela já levantou, calma mulher, calma, olha isso, vai fazer mal pros teus filhotes, isso é muito agressividade, não pode não, isso faz mal pro coração Vai acabar atrapalhando aí na hora de cuidar dos bichinhos, mano, vai ficar muito irritada com ele Mas espinossauro aqui, pelo que eu tô vendo, não era filhote não, era adulto mesmo, ó, ele ainda tá vindo Tá louca, tá doida essa, essa espino só tá doida Ai meu Deus amiga, tá aí, ó, ela vem ameaçando Ah, ela quer que eu saia do território dela, ó, tá vendo, ela tá braba, talvez ela tá braba porque aquele ali era o marido dela que faleceu Quem mandou vocês caçarem o chantugossauro, ó, se lascou, matou o xantunga, mas morreu Mas peraí, ah, agora que eu tô entendendo, sabe o que tá acontecendo aqui, mano? Eu acho que o espinossauro, o marido dela faleceu, e aí ela botou aquele ninho ali pra poder ele nascer do ninho de novo Agora que eu tô entendendo, porque tem comida, né? Tem o xantunga e tem o marido dela falecido Então tem comida suficiente pra ela ter o bichinho Ah, ela deitou ali agora, até desistiu de chocar o ovinho, ela não quer que eu chegue perto das cagaças dela A bicha é muito gulosa, mano, mas tá certo, tá certo, tem que ser assim mesmo Pra poder encher bastante o ninho, olha, olha lá O ninho, quando eu me afasto, ele sabe, eu me aproximo, ele aparece Eita, peraí, já subi pra casa essa menina, vem atrás de mim, eu tô lascado, mano Ela tá voltando agora ali, ó Eu acho que eu tô indo pra casa do xantunga, não Ela tá só girando do lado pro outro, tá zangada comigo Deixa eu ameaçar aqui pra ver se ela sai da cagaça Ah, eu te ameaço Ela tá comendo Ah, tá comendo ali, ó Não quer me dar nenhum pedacinho, ver se tem gente boa dividir Ixi, se eu cair daqui eu quebro a pata, não vou por aqui, não Eita, caramba Olha, ela tá vindo zangada ali, mano Eu não posso engatar na árvore, se eu engatar na árvore aqui eu tô morto Ai, engatei Peraí, cadê? Ah, parou Parou, ai Ah, não Não lava, mano O lava me assustou, cara Não dá pra chegar nada aqui no meio desse mato Se pudesse pro mesmo mal ter em primeira pessoa, né Aí ia ser bacana, mas não pode Não tem como botar a minha pessoa aqui Cadê? Eu não tô enxergando ela, não Ela tá onde? Essa menina sumiu Ela voltou pra ali, ó Não, voltou não Ué? Ah, tá ali Tá do outro lado lá Ela tá me procurando Oh, meu Deus Bate a quieta aí Eu não vou tomar teu território, não O máximo que eu posso fazer é caçar um filhote teu Mas fora isso, tá tudo bem Pode ficar tranquilo aí, mano Ó o Xantung aqui E pior que a gente tá com fome, mano Eu queria só arrancar um pedacinho de carne aqui Pra poder ir embora Continuar andando Pra não ter que comer aqueles avaceratops ruins ali Mas eu acho que vai ser bem difícil Olha, ela tá me olhando Tá me olhando Tô chegando perto Tô chegando Aí, beleza Ai, meu Deus Corre, corre Corre, que ela tá vindo Corre, caco Corre, mano Eita, travou tudo Olha lá, olha lá Ai, meu Deus Ela quase que me pega ali, mano Pelo amor de Deus Cadê? Parou, ó Tá voltando Tá voltando lá É, mano Deixa eu deixar ela lá em paz, mano Isso vai acabar dando ruim pro nosso acro Mas a gente conseguiu comer um pouquinho Olha ali, ó A nossa Cacotossauro conseguiu roubar um pedacinho de carne de Xantungossauro, mano Carne de qualidade Carne com bastante proteína aí Pra poder os músculos dela ficarem mais fortes Ó Tá gritando Eu vou gritar também Ó, tá vendo? Eu sei gritar Tá, tá gritando Eu grito aqui E a nossa estamina como ficou Até acabou na hora que eu tava correndo, mano Ainda bem que ela não veio pra trás Senão eu ia morrer Muito provavelmente a nossa Cacotossauro ia falecer ali É, cambara Já que aqui o negócio tá complicado pro nosso lado A espinossauro lá já criou raiva da nossa cara Eu não vou ficar por aqui vacilando, não Bora sair daqui Procurar um dinossauro pra nós mesmos Pra caçarmos, né Em vez de tá roubando a comida dos outros ali, mano Ó, eu acho que sei vê-lo aqui, hein E aí a gente encontrando fica de boa A gente caça nossa própria comida Ninguém vai poder incomodar a gente Talvez até incomode, né Porque pode tomar carcaça Mas o importante é que vai ser nosso, mano O que nós conquistamos Então vamos indo aqui E tentar a sorte de contar o good dinossauro decente Pra encher o bucho da nossa Cacotossauro faminta Cambada, olha o que eu achei Olha o que eu achei aqui O diablinho Que é um diablo, um diablo, um diablão, né Um diablo bem grandão, mano Olha o tamanho dele Eu vou caçar esse aqui Que olha como é que tá a fome da nossa, da nossa acro Nas últimas Ele tá bem bravo Olha só ele correndo já, ó Ah, eu vou te pegar, diablo Não adianta mais não, meu irmão Ó Ó Mordi, mordi Ai, 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 ai O bicho acabou ficando ali Numa posição muito boa pra ele Ó, mordemos Beleza Mordemos bastante já aqui O diablo tá sangrando Eu tô sangrando também Mas também ele tá sangrando junto Eu não tô sangrando só O negócio é que o sangramento de diablo Será que tá pra ser bem forte, mano Olha ele vindo de novo Deixa eu vir pra cá Também dar uma corridinha, né A gente não pode ficar vacilando Que se ele grudar na gente A gente se lasca Que o giro dele é muito bom Agora vai ficar um pouquinho mais parado, mano Deixa só ele correndo mesmo Que ele tá no desespero Ó, ó Olha, agraçando Ó, ó, ó Tu acha que eu vou cair nesse dente? Aí eu vou pra cima E ele gruda em mim Olha Mordemos Mordemos Aí Oh, meu Deus Ele engatou falando uma pedra? Eu nem sei, mano Eu também pensava que eu ia passar direto Que nem ainda agora Que ainda agora ali Ele deu uma paradinha E a gente foi embora E ele conseguiu ficar chifrando a gente Mais na frente Mas nós Conseguimos Conseguimos Finalizar o diablinho Agora nosso sacro Cantossauro Tem o que comer E olha ali Tá anoitecendo, mano Tá anoitecendo E dá O que a gente conseguiu Encontrar esse diabo Será que toma isso pra comer Quer dizer Eu vou lá é comer, né Que olha como é que tá a fome dela Tá só com uma gota, mano Então eu vou aproveitar logo Olha aí, ó Tá dando pra achar bacana Eu também não vou comer tudo, né Que é uma folha Ela se recuperar do sangramento Com pelo menos um pouquinho de segurança Ó Assim tá bom Pronto Agora é só ficar deitadinho aqui Enquanto anoitecendo Olha como é que tá o céu Bem estrelado Bem bonito Só tem um alvo ceratops Fazer zoado aqui, né Mas Ele nasceu por causa de mim, né Que eu tava com bastante fome já E aí ele aparece aí Quando a gente tá começando a ficar Olha, tá ali em cima Ali, ó Tá escarando a montanha É um alvo ceratops Alpinista, mano Ih, maluco Dilo Dilo no momento Bem inapropriado, viu Porque a gente tá sangrando E o negócio tá ficando escuro aqui, mano Olha, não tô nem enxergando nada, cara Ó Tá ameaçando Eu não tô nem enxergando ele Oxe Isso aí foi uma amizade O que? É mais de um dilo? Será que é mais de um dilo? Ele mandou a minha aça Depois mandou uma amizade Eu não tô entendendo nada aqui, mano Ai, que eu sou o próximo Pra mim não enxergar ele Ó Tô escutando aqui, ó O bicho tentou me morder, mano Então era eu quem tava ameaçando mesmo? Eita, acabando Agora lascou, hein Lascou porque a gente ainda tá sangrando aqui Com o sangramento que o... Que o diabo ceratops deixou na gente, mano Olha, ele vindo Passou direto Não, ele tá tendo que grudar Tá tendo que grudar em mim Eu não posso ficar correndo, não Se eu ficar correndo eu levo muito dano de sangramento Aí eu me lasco Nossa Não posso dar vacilo, mano Se esse bicho grudar em mim Acabou pra nossa acro, mano Vai ficar muito sangramento Ai, ai, o bicho veio aqui Ô Ai, agora eu te pego Eu pego? Pego ou não pego? Pego sim Oi Matei Haha, matei, mano Ninguém mandou Ninguém mandou vir atentar a nossa agrocatossauro A gente tava quietinho aqui Ninguém mandou, mano Agora eu fico aí falecido Vou voltar pra cacaça Quer dizer, eu vou logo comer aqui a cacaça do diabo E eu acho que ele mordeu sem a gente Porque, ó como é que tá ficando a tela, ó Tá ficando mais machucado, mano Deve ter deixado um sangramento Aí combou, né Combou o sangramento do diabo ceratops Com o sangramento do dilopossauro Aí é pra arrebentar a golaçada de vez, mano Pelo amor de Deus Mas vamos logo encher o buchão dela aqui Que eu não tô afim de brigar mais não, mano Se ela tiver com o bucho cheio A gente sai fora Caso apareça outro dilopossauro Aí, ó Tá comendo bacana Beleza Acabou Acabou Só ficou a alçada Agora, bora ver se a gente acha A carcaça do dilopossauro Que tava pra cá, sim Tomara que eu ache, mano Ó, tá aqui as pegadinhas Aqui É, tá aqui, ó Achei Eita, eita Olha, ó Tá vendo? Ele me acertou mesmo Eu fiquei sangrando mais ainda, ó Agora a gente tá na terceira tela, mano Meu Deus do céu Acabou agora que a gente já conseguiu o alimento A nossa agrotada e o bucho cheio O que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui quietinho Deitadinho com ela Espero amanhecer, né? Espero que não apareça mais nada de perigoso aqui Pra caçar nosso acricotossauro E o pior de tudo Que vai levar um bom tempo Pra nós se curar desses ferimentos, mano Então talvez a gente tenha que passar uma noite E um dia inteiro aqui Descansando e outra noite também Não sei Mas vamos ver aqui o que dá Pra nossa sorte A carcaça do dilopora pra caramba Tem muita carne dentro desses ossos aí E do acambado A gente descansa aqui no outro dia A gente segue jornada E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Eu mando um comento O que achou do vídeo Dá uma mojada nesse like Pra ajudar no engajamento Se não for inscrito Se inscreve pra mais vídeos do The Isle Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau